E aí rapaziada, essa aqui é a minha arma aqui ó, uma M4 Uma M4 né? É uma M4, saber gun Essa minha aqui é uma calibre 12 Né? O que mesmo? A minha, a minha tá lá dentro E aí brother, como é que vocês estão rapaziada? Tudo bem com vocês? Aqui tá falando é Gelson M.Sales Com mais um vídeo Sejam bem-vindos no meu canal, se não é inscrito aí rapaziada Nesse vídeo aqui Vim passar a tarde com meus amigos no sítio mano Aqui no sítio, vocês que já inscritos no meu canal já tá acostumado Eu filmar aqui no sítio Geralmente eu faço um motovlog vindo, mas já fiz tanto Que eu já tô começando aqui no sítio Meus amigos tão ali E hoje a gente trouxe as armas de iSoft Isso mesmo, a gente vai tá brincando de iSoft aqui, certo rapaziada? E tá eu, André, Jetsu e Jemerson Jemerson né? E a gente tá tudo com arma de iSoft, certo? 2 M4 Uma 12 E uma G36 Que é de André Então espero que vocês gostem Vai ser mais ou menos mostrando aqui né Nossa rotina aqui A gente jogando Passar a tarde todinha jogando O iSoft aqui E aqui é um lugar que tem bastante bananeira Como vocês tão vendo rapaziada Muito da hora Inclusive tem uma arma ali ó Arma de iSoft Vou mostrar pra vocês Que é uma M4 de Jemerson Que é quase igual a minha Bem dizendo né rapaziada Então espero que vocês gostem desse vídeo aí rapaziada E vai ser da hora Tem tudo pra ser bom Espero que não chova Tá meio dobrado aqui né O mínimo foi analisar o campo ali Que a gente tá aqui Fazendo reconhecimento de campo Aqui onde a gente vai jogar Certo? Mas eu gosto de jogar aqui bastante As motos tá aqui Vou mostrar as motos aqui pra vocês Que a gente veio Aqui rapaziada As motos aqui E arma de iSoft aqui ó Teve um que deixou a arma de iSoft aqui Rapaziada M4 Vira onda essa aqui Muito da hora aqui Tá desmuniciada Sem o magazine Certo? E tá travada rapaziada Os óculos tá ali Ó O magazine tá ali Tá vendo que vocês tão vendo E aqui tá As motos né mano Daquele jeito As motos daqui Tá daquele jeito A gente veio tudo assim ó Aqui tá a motos de André De 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 Jetsuji Tá a minha aqui Naquele estilo Certo? A gente veio preparado aqui mano Os meninos tão ali ó Os meninos foram pra ali Entraram pra ali né E aí André Os meninos foram fazer reconhecimento De campo ali Achando que vão ganhar de nós Tá ligado? Tão ferrado Vai ser oito contra eles Eles vêm ali já O negócio é seguir O negócio é seguir O negócio é que ele tá na área da gente Vai ser chumbo A gente vai colocar bom E vai colocar objetivos Rapaziada Pra gente fazer O do menino vem Vou botar aqui agora galera Onde eles vêm ó Vamos com tudo né pai Tá aqui a besteirinha Você tá fazendo o que lá? Ué Tu sabe Arrudear E eu não sei Tá ligado? A gente entrou agorinha aqui E já saímos ali ó Eu não sei Eu sei muito é rota de fuga Vai ficar show Ai vai ser vocês dois contra a gente A gente vai botar a bomba A gente faz uns objetivos A gente vê como é que a gente vai fazer Tá ficando massa Tá ligado? É a primeira coisa que tem que arrumar um cinto Tá caindo A casa tá caindo A casa dele tá caindo A casa dele é da bananeira ali A imbira ali da banana A casa veio pro joelho ali Agora eu pulei ali Ei mano dá pra brincar Não é massa não? É massa É boa noite Tô de bola Olha o resultado aí já Besteira O ruim daqui só Só tipo é a locomoção Pra vir até aqui né Que é um pouco longe Só porque é longe A gente tem muita sombra Tá ligado? É top demais aqui Fazer muito sol O cara tem muita sombra Aqui é top demais É de boa Os caras treinando aí André toda equipada aí Tá mais forte André Olha agora Presta atenção Presta atenção Ó A mesma coisa que eu fico com ele Ó Mais forte é não Aham Aham Todo equipado aí sim Eu não vou fazer o fio dela não Primeira vez Quem vai ser terror Quem vai ser CT Tira uma foto minha Vamos para puxar aqui Alguém tira uma foto minha Puxa lá Não tem o mesmo Aqui é make off Make off Os bastidores Olha lá Como é que vai Os bastidores Vai os bastidores Vai 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 Tá moral Puxa Aí sim Palmeirense Tem alguém mais equipado Que André Tem não Tá Eu vou aqui Bravo Oi Olha aí Olha aí Aqui fica mais forte Fica mais forte Fica mais forte Fica mais potente Fica mais potente Rapaziada Essa aqui é minha arma Aqui ó M4A1 Certo CM506 Da cima Eu vou jogar com essa Com essa arma Certa Ela tem a bolinha 0.20g E tá desmuniciada Como vocês estão vendo aqui Então eu tô com os meninos aqui Vocês vão conhecer As armas dos meninos ali Que também tem uma M4 Tem uma G36 E tem a de GQA12 E vocês vão conhecer ali A gente vai dar umas treinadas aqui E jogar um pouquinho Com uma bomba Que era simulando uma bomba De verdade né Vocês vão ver que é bem massa Ela Bom rapaziada Tô com o meu amigo Germerson Que vai jogar mais gente Aqui ó Aqui a arma dele Tá com uma M4 né Então é uma M4 Cyber Gun Cyber Gun E ele tá com a bolinha 0.25g E a gente tá com 0.20g Vamos levar uma chumba Vamos levar uma chumba E aí Gê E a tu Gê E aí É galera Essa daqui é uma Essa minha aqui é uma calibre 12 Né Essa daqui é uma M390g Né Eu vou jogar ela com uma bolinha 0.20g 0.20g também É isso aí Vamos embora pro jogo Vamos embora E aí André E tu O que mesmo A minha A minha tá lá dentro A minha é uma É o que mesmo G36 Já esqueceu A minha é uma G36 É Modelo CM021 E a bolinha Vai estar com a bolinha 0.12 Mas futuramente Eu vou contar com a bolinha 0.40 Que vai ser um Snipe E a proteção de G aí A besteira Vamos embora Rapaziada Tem nosso Instagram Aí Olho de águia e soft aí É você dar uma olhadinha aí É isso aí galera Tamo junto E vamos dar início aqui O jogo Bora Rapaziada Colocar aqui né A gente tem que começar aí Certo Botar aqui Catra cá Já era Então Vamos jogar né mano Tá contando Eu tô tapiscando Tá contando a mim Tá Piscando a mim Tá Bora Entra Ai tu Tu que sabe o caminho Perdi pelo meio Aqui tá nas barreiras Tem que ir por lá de mim Por aqui a gente eu rodei Pegando esse pego É Aí na frente Que tu sabe Eu não sei Nunca andei por aqui Tipo assim Pode pegar ali Eu tenho falta Pode rodear pro lado É Então rapaziada Começamos o jogo aqui Eu tenho que ir Eu tenho por lá Eu tenho por lá Eu tenho por lá O que é 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.